Eu montei um esquadro bom, bem forte. De quantas casas você tinha o seu esquadro? Já estava em quase 70 casas. Você e a Sabrina? Não, a Sabrina ficou em Los Angeles. Você sozinha, 70 casas? Então vocês começaram a ganhar o dinheirinho, então. Não, eu já ganhava bem. Ela conseguiu abrir... Eu tinha mês que eu batia 7 mil dólares. Ela abriu o CNPJ dela lá, só que a gente não deu tempo e a gente... É, a gente ia montar uma empresa, a gente fez um monte de coisa. Tinha feito site, tinha aberto a empresa. Já tinha uniforme, tinha logo, tinha tudo. Bem empreendedores.